E aí beleza? Aqui quem fala é o Muka trazendo pra você mais um vídeo de dicas de configuração de tonagem do Forza Horizon 4 E como eu havia prometido eu trago pra você a configuração de tonagem do meu Toyota Supra Como você está vendo aí ele atingiu mais de 1500 downloads, então é um carro muito bom, um carro que foi muito aceito a configuração Lembrando que as configurações de tonagens que a gente faz aqui é pra aproveitar o carro pro modo online e pro modo carreira Não é nada de encher de peças no carro sem saber o que está fazendo só pra ficar andando em linha reta É pra ganhar corrida também, pra gente ganhar dinheiro Pra quem não sabe, aqui no Forza Horizon 4 os carros tem características de jogos de simulação Então você tem que fazer uma configuração de aprimoramentos aqui bem equilibrada Não é igual o Need for Speed que você enche o carro de potência e sai que ele faz curva sozinho Você tem que fazer uma configuração de tonagem aqui equilibrada Esquece os criadores de conteúdos que enchem o carro de potência pra testar se o carro dá 600, 700 km por hora Aí depois coloca o carro numa pista de corrida, aí fica reclamando Nossa, o carro não faz curva, é porque você não tá fazendo uma tonagem equilibrada Não vai ganhar dinheiro nenhum e depois vai ficar perguntando por que seu amigo ganha corrida e ganha muito dinheiro e você não ganha nada Antes da gente começar eu preciso saber se você gosta desse tipo de conteúdo Então não se esqueça de deixar um like, manda um salve pra mim nos comentários e não se esqueça de verificar se você está inscrito no canal Beleza, eu estou aqui na oficina de aprimoramentos e eu gosto de começar aqui na parte de conversão Troca de motor Aqui eu vou usar o motor V8 6.2 Tem que ser o V8 aqui, o restante que é muito fraco pra esse carro Troca de conjunto de transmissão Pra quem não sabe, aqui no Forza Horizon a gente precisa utilizar a transmissão nas quatro rodas Na maioria dos carros, 95% São raros os carros que a gente consegue andar com a tração traseira sem perder corrida e sem perder tempo Aqui na aspiração Eu vou usar esse último aqui, o super compressor, porque ele é leve e ele não sobe tanto o PI do carro Aerodinâmica e aparência Para-choque dianteiro Esse carro aqui a gente vai ter que utilizar o para-choque de corrida porque ele tem pouca manobra, tá? Na classe S1, no mínimo, 8,4 de manobra Aerofólio Infelizmente a gente vai ter que utilizar o aerofólio do Forza porque ele é o único que abaixa um pouco o PI na maioria das vezes E ele aumenta mais a aderência do carro E esse carro aqui a gente vai precisar de bastante aderência porque ele veio com pouca Para-choque traseiro eu vou deixar o original, tá? Saia lateral eu vou utilizar o original O capô eu vou utilizar esse personalizado porque ele não aumenta o PI e ele reduz 3kg Pneus e aros Composto de pneus Nesse carro aqui eu vou ter que utilizar um pneu de corrida porque ele é o único que vai me dar a aderência que eu quero para esse carro aqui Como você está vendo ali ele está classe S1 7,5 ainda e a gente precisa de no mínimo 8,4 Largura do pneu dianteiro Eu vou usar o máximo, tá? Esse carro aqui não tem jeito, a gente precisa de manobra aqui Largura de pneu traseiro Eu vou utilizar o máximo porque ele me dá muita aderência e na maioria das vezes o PI do carro não sobe Ou ele abaixa Estilo de aro O estilo de aro você pode usar qualquer um que você queira desde que ele reduza 20kg Largura de pneu dianteiro Eu deixei original Largura de pneu traseiro Eu deixei original também Largura de pista dianteira Eu coloquei no máximo Largura de pista traseira eu coloquei no máximo também Geralmente aqui nem mexe o PI, só a dianteira mesmo Conjunto de transmissão Embreagem Eu estou usando de corrida Transmissão Eu estou usando de corrida Linha de transmissão De corrida Diferencial De corrida Plataforma e controle Freios Freios eu vou utilizar de corrida Porque esse carro aqui Ele não tem um freio muito bom em estoque E a gente vai utilizar o freio de corrida Vamos ganhar controle E o carro vai ficar mais leve também Só nesse caso aqui Nem todos você vai utilizar freio de corrida Molas e amortecedores Eu vou utilizar molas e amortecedores de corrida Porque a gente vai precisar fazer uma configuração de cambagem nesse carro Barra estabilizadora dianteira De corrida Barra estabilizadora traseira De corrida Reforço no chassi Eu não vou utilizar Porque ele aumenta muito o peso E a gente ganha pouca estabilidade É mais um item de segurança Redução de peso Eu vou utilizar redução de peso de corrida Porque vai deixar o carro mais leve Reduziu mais de 200kg E ele já atingiu o mínimo de manobra da classe S1 Que é 8,4 Então já está bom aqui Motor Entrada Admissão de corrida Sistema de combustível Sistema de combustível esportivo Inguinição Esportiva Escapamento De corrida Eixo de comando Original Válvulas De corrida Cilindrada Original Pistões De corrida Reduz Reduz bastante Na S1 Vem pouca Não se esqueça Se você gosta Se você gosta desse tipo de conteúdo É muito importante 3,0 Não tem problema nenhum Aqui na escala de marcha Eu estou utilizando Essa configuração Se você quiser copiar Se você quiser copiar Você pode copiar Caso você queira aprender Sobre escalas de marcha Já tem vídeo aí no canal Aqui na parte do alinhamento A cambagem Eu fiz ela toda Observando a temperatura dos pneus A gente não pode fazer uma cambagem Sem saber o que está mexendo Você não pode chegar aqui Botar 2, 3 de cambagem negativa E falar que o carro vai ficar top Nas curvas Que não é assim que funciona Existe uma teoria E o vídeo está aí no canal A convergência eu vou deixar padrão Porque eu não percebi Nenhum benefício para o carro O ângulo do caster Aqui na classe S1 Geralmente a galera usa 6,0 Geralmente é 6,0 Aqui na barra estabilizadora Como eu achei que esse carro aqui Ele está com a dianteira muito mole Eu coloquei 15, tá? Se a dianteira fica durona do carro Eu geralmente coloco 1 na dianteira 26, 27 na traseira Aí fica filé Mas esse carro está muito mole A dianteira, coloquei 15 A traseira eu geralmente coloco Um número maior Se a traseira não ficar saindo, tá? Se o carro ficar saindo de traseira Você pode colocar 20 na dianteira E 1 na traseira E o seu carro vai parar de sair de traseira Aqui é o Forza Horizon 4, tá? Não confunda com outro jogo Aqui nas molas Geralmente eu deixo Nessa configuração aqui O carro ficou bom, tá? Não tem problema nenhum Você pode testar outras configurações também Mas geralmente o padrão Que a gente deixa é esse aqui E na maioria das vezes Não dá problema nenhum A altura do carro Para mim Quando tem 12 centímetros de altura Está muito bom 14 já acho alto Então eu deixei o carro no mínimo Esse aqui o mínimo é 14 Então eu deixei no mínimo mesmo Parte de amortecimento Eu deixei nesse padrão aqui, tá? Lembrando que todas essas informações Que eu estou te passando Já tem aí no canal Aqui na parte da aderência Geralmente eu coloco o mínimo, tá? Na dianteira Eu não coloco nada de pressão E na traseira a gente coloca tudo Mas esse carro aqui Eu percebi que ele tem pouca manobra, tá? Ele atingiu o mínimo mínimo da S1 Que é 8,4 Para a gente chegar Numa numeração equilibrada De potência e manobra Então eu optei Para eu colocar Toda a pressão aerodinâmica Na dianteira e na traseira Para o carro ficar seguro, tá? Essa configuração Que não é padrão, tá? Os outros carros Geralmente eu deixo o mínimo Não coloco nada na dianteira E o máximo só na traseira Aqui no freio Eu utilizo essa configuração O equilíbrio ali Você está vendo Que eu estou jogando mais para a dianteira Só que aqui é invertido, tá? No caso eu estou jogando para a traseira, tá? É uma peculiaridade Que tem aqui no Forza Horizon Que um dos inscritos do canal descobriu Aqui na parte do diferencial A gente já discutiu sobre isso aqui Em outros vídeos Essa aqui é a configuração padrão Que eu estou utilizando Só no centro mesmo de equilíbrio A última opção Que eu estou deixando em 80 Porque eu percebi que esse carro Não tem muita manobra, tá? Quando você quer mais manobra Você puxa para trás Quando o carro tem bastante manobra Você geralmente deixa ali no 65% Quanto menos manobra Você puxa para trás Que você vai jogar a potência mais para a traseira E a dianteira vai ficar mais livre Para você ter um pouco mais de manobra Se o carro tem manobra boa Não precisa fazer isso Porque quando eu faço isso Eu perco um pouco mais De aceleração e de velocidade Beleza? Ok, terminamos a parte de aprimoramentos E configurações de tonagens Eu entrei aqui no modo rivais É uma pista de drag Para me testar A questão da velocidade final Desse carro Para me ver até onde ele chega De velocidade final Com facilidade, tá? Como esse carro aqui A gente vai testar Na maioria da... Esse carro aqui É para a gente testar Em corridas de velocidade Corridas de circuito Então nesse caso aqui A gente não precisa de um carro Que chegue a 400 km por hora Porque a finalidade nossa aqui É para ganhar corridas Para a gente ganhar dinheiro, tá? Isso aqui não é carro de drag Nem carro para a gente ficar de rolezinho Sem ganhar dinheiro, tá? Então a questão maior aqui mesmo É para eu ver Até quanto é que ele chega Geralmente um carro da classe S1 É um carro normal Chega até 315, tá? Esse carro aqui Pelo que a gente está observando Ele já passa com uma certa facilidade A gente não vai achar Uma reta longa Como essa aqui no modo online Então o carro aqui Chegou na casa dos 320 Já é um carro bom, tá? Eu já posso configurar As marchas desse carro Para ir até esse limite Que ele chegou Na casa dos 325 Para mim está ótimo É só mexer nas escalas de marcha Como eu já ensinei Tem vídeo aí no canal Para você, tá? Agora eu vou testar ele Uma corrida de velocidade Eu coloquei uma corrida de rua Porque tem um tempão Que eu não trago vídeo De corrida de rua Porque a gente entra no modo online E não acha ninguém Então eu estou optando Em trazer os testes Dos carros Em corridas De modo rivais, tá? Fica muito melhor Porque eu já sei Que o carro é bom O carro já tem mais de 1500 downloads Então é um carro Que eu tenho certeza Que é um carro bom, tá? Se eu testei o carro Por exemplo Na Orla Ele fez um tempo legal Tá bem equilibrado A questão de cambagem Essas coisas Eu já compartilho A configuração de tunagem Porque aí a pessoa Vai baixar a configuração De tunagem Quando a pessoa gosta Da sua tunagem Ela vai te seguir E vai procurar Outros carros Que você tem Aí você vira Por exemplo Um tunador lendário Aí você pode vender Os seus carros Por um preço Bem mais alto Sem contar Que as suas configurações De tunagens Elas vão ser mais caras Também Porque o pessoal Vê que você É um ótimo tunador Seu ranking De tunador Sobe Sua confiança Então as suas configurações De tunagens Vão ser mais caras Eu já tenho muito dinheiro Eu já tenho muita roleta Muita coisa Eu nem mexo mais Só fica caindo dinheiro Na conta Todo dia Com as configurações De tunagens Que o pessoal Baixa de mim Se você compartilhar Uma configuração De tunagem Que não presta A galera Vai baixar Sua tunagem Viu que não presta Na hora que a pessoa Ver sua gamertag Eles não vão querer Sua configuração De tunagem Então evite De compartilhar Configurações De tunagens Principalmente Configurações Que o carro Só anda em linha reta Carro que é muito ruim De curva Como você está vendo Esse carro aqui Está bem equilibrado Ele não está saindo De traseira Está um carro tranquilaço Para você correr No modo carreira No modo online Se quiser também Não é um carro Muito competitivo A gente sabe Que ele é meio que Nerfado aqui Mas essa configuração Dá para você ganhar Algumas corridinhas Subindo um pódio No modo online Se você quer outros carros Dê a sugestão Também E é bom você Dar a sugestão Também Se você quer Que eu explique Passo a passo Tudo Como eu falei antes Vamos finalizar Com essa última Corrida de rua Meu objetivo Agora É trazer Todas as corridas De rua Com base Nos novos carros Se eu ver Que o feedback Da galera Foi legal O pessoal gostou Desse tipo de conteúdo Eu quero trazer Outras corridas De ruas E fica até bom Para você Observar o tempo Que eu estou fazendo Lógico Que eu não estou Aqui para Bater tempo Fazer volta rápida Porque eu não gosto Muito desse modo Competitivo Do Fosal Horizon Eu tenho um pouquinho De pé atrás Mas você pode Tentar Se você é um Jogador iniciante Você pode tentar Bater esses tempos Lembrando que Eu não uso Controle de tração Nem controle de estabilidade Manual com embreagem Todas essas dicas Estão aí no canal Se você é novo Dá uma olhada Nas dicas do canal Se você quiser Dá até para a gente Reduzir um pouco Do vídeo Eu mostro A configuração De tunagem Sem precisar Explicar muita coisa Mostra as peças Que eu coloquei Sem precisar Porque o conteúdo Mesmo A teoria Já está aí no canal Fica um vídeo Menor ainda Você pode Dar sugestão Para mim De quais carros Você quer No próximo vídeo Se eu ver Que o vídeo Teve uma relevância Legal Teve uma Visualização Que é aceitável No canal Nossa É na média De 500 Visualização Aí eu trago Outros carros Para você Como Honda NSX Que o pessoal Gostou bastante Dodge Viper Tem o Golf Que está com A atualização De configuração De tunagem Nova Que eu fiz Para ele E outros carros Que tem também Como Nissan GTR Também Que é um excelente Carro Então não se esqueça É muito importante Deixe o seu like Deixa o like Manda um salve Para mim Nos comentários Porque é muito importante Seu feedback Porque eu tinha parado De trazer esse tipo De conteúdo Porque eu percebi Que o engajamento Não estava Muito bom E depois o pessoal Começou a pedir De novo Esse tipo de conteúdo Estou trazendo Novamente Para você Então não se esqueça De participar Do vídeo também Beleza Espero que tenha gostado E até a próxima dica E até a próxima